O dia do asteroide, você sabe quando é? E por que foi criado? Então vem comigo! O quinto dia internacional do asteroide acontece nesse domingo 30 de junho de 2019. Reconhecido pelas Nações Unidas, o Asteroid Day marca uma oportunidade global de aumentar a conscientização sobre a ameaça e a oportunidade representada pelos numerosos corpos rochosos que zumbem no espaço. A transmissão de 5 dias sobre asteroides e tópicos espaciais começa no dia 27 de junho, às 10 horas, UTC, no horário de Brasília, às 7 horas da manhã. Há uma agenda de programação, além de como assistir, aonde quer que você esteja. Link na descrição. Este ano, os eventos do Asteroid Day se concentrarão no papel dos asteroides na formação do nosso sistema solar e nos avanços tecnológicos para melhorar a detecção, rastrear e analisar os asteroides e rever a nossa capacidade de desviar um asteroide errante que possa vir em direção à Terra. Os eventos do Asteroid Day variam desde questionários sobre asteroides em um bar em Dublin, até discussões em alto nível sobre políticas e programas no Museu Nacional do Ar e do Espaço em Washington, D.C. Há uma lista de eventos em todo o mundo na descrição. Um novo programa do Asteroid Day 2019 é o Asteroid Day TV. Saiba mais e acompanhe em ação visitando o site do Asteroid Day e o canal do Youtube ou o Twitter. Todos esses links estão na descrição, gente. As Nações Unidas oficialmente designou o Asteroid Day um movimento global para proteger o nosso planeta. Siga Asteroid Day no Twitter, assine a declaração. Ela já é assinada até hoje por mais de 50 mil pessoas em todo o mundo, inclusive por celebridade. A declaração pretende resolver os maiores desafios da humanidade para proteger nossas famílias e a qualidade de vida na Terra no futuro. Se você quiser assinar, a declaração está disponível online. Link também na descrição. No início da manhã de 15 de fevereiro de 2013, um pequeno asteroide previamente desconhecido entrou na atmosfera da Terra a 37.280 milhas por hora, o que equivale a 66 mil quilômetros por hora, e explodiu em cima de Tchelyabinsk, na Rússia, com 20 a 30 vezes a energia da bomba atômica de Hiroshima. O Asteroid Day é realizado no aniversário do mais devastador impacto de asteroides na história recente da Terra, um evento que ocorreu em 30 de junho de 1908, conhecido como a Explosão de Tunguska, quando o pequeno asteroide atingiu a Terra sobre Tunguska, na Sibéria. Aqui está a premissa do Asteroid Day, nas palavras do cofundador Brian May, astrofísico e guitarrista e compositor da banda Queen. O nosso objetivo é dedicar um dia de cada ano para aprender sobre os asteroides, as origens do nosso universo, e para apoiar os recursos necessários para ver, rastrear e desviar asteroides perigosos do caminho orbital da Terra. Os asteroides são um desastre natural que sabemos como prevenir. Para notícias e atualizações do asteroides, siga Asteroid Watch no Twitter. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Deixem um like, assinem o canal. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri